E aí 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 Ok hora de vos falar da tarefa desta semana que é muito simples Terão os óculos mas não me caem na cabeça Gostão um bocado inquieto Como continuamos fechados em casa E eu não vos posso dar estes robôs para as mãos Gostaria muito mas não posso Seria tão fixe fazer isto Tomem Eu posso programem-no Mas não posso Vamos continuar com desafios de robótica virtual Tenham na página Moodle Dois desafios possíveis O que vos peço é que Vejam os vídeos Escolham o desafio que Gostaria mais de fazer E façam um programa do Open de Roberta A partir dos Vídeos que vos Desutilizei na página do Moodle Ok? A ideia agora é apenas Usar Vários tipos de sensores para programar o robô Para fazer com que ele reaja ao ambiente E é claro que aquilo que eu vos deixei No Moodle Aqueles dois vídeos São a base, ok? Quem quiser replicar o projeto que lá está Excelente! Quem quiser fazer mais do que isso Ir mais longe do que isso Fantástico e fabuloso Têm duas semanas Têm também outras coisas a fazer Que eu sei Por isso Não se aprecem Reflitam Experimentem Descubram E Programem Porque Algo me diz que A robótica e programação Vai ser muito importante Para o O vosso Não O nosso Futuro Todos nós Ok? Não sei o que eu digo Tenho aqui este livrinho Já tem uns bons 40 ou 50 anos Já falaram sobre isso Bem meninos As tarefas estão entregues Agora é só voltar aqui Para a minha Reparação Ok? Por os óculos Temos estado sempre bem seguros Pegar na minha Sonic Screwdriver E vamos ver se consigo pôr Este menino a funcionar Já sei que ainda está o erro Afinal Só precisava de um bocadinho de corda Tchau meninos